I'm not so crazy, baby, I'm your way, come right, come right I'm not so crazy, baby, I'm your way, come right, come right Ah, mano, sei lá, bisnão, as paradas, que bom, é diferente Clevinho, you still right now É que bom, mano, eu tô chavoso, eu jogo a touca da metuva Pedal da oblei, sempre jacaré na blusa De um brela roxa, Romeu, os dois dispara-fusa De copão na mão, menor passou de raia-pusa Mano, não atira com a nerf, ela não te dá porque você é nerd Joga com o voo, tipo drop no surf, só que esse hit comprou novo rap Dança, empate, diamante, fuma, descank, cabrante, marrom Ferium, blunt, ice on my neck, beat, care, match, black, like, punk, way Whisky, balanthai, mistura com vibe Joga é lá, quer mais, back, high, não cai, vai sentar pro pai Tomou com change, com o suco de ova, jabutou band, topada medusa De doze mole, essa mina é mó musa, montando a nave, tipo da Yakuza Cansei de vens, quero roupa da Armani, doze quilates, uma puta Megane Quero sucesso, essa gata é minha fã, ela nasceu só pra torrar meu bone Whisky, Red Bull, beat, água de bandido Tô na zona sul, set, só cola bandido De valeu tofu, vixe, não mexe comigo Meu bonde não para, ele só vem te dar perdido Jack de mel, cê já fica omissa, cê vai pro céu, seu nome é de melissa Nem de rubi, peguei de um 5x7, já parei com isso, eu odeio a piu Hoje tem baile, sempre tô elegante Malote é peixe, peso de elefante, longe de um perreco Talas nem pede, também dessas minas, sempre tô dolorante Aí eu falo, só não é isso Yeah, 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 yeah Né que porra, mano eu tô chagoso, eu jogo a touca da medusa Pedalho da Oclei, sempre chacaré na blusa De um brela roxa, Romeu doze dispara-fusa De copão na vó, menor passou de raiabusa Mano, eu não paro a noite de crime Porque a vida não é filme, eu não quero me arriscar Tô de camisa de time, volume na cintura ligeira em todo lugar Mas o dinheiro traz inveja, esses caras marcam a touca Tentam me buscar na boca, quando o vírus fez brotar Minha bloca vai cantar Hoje o baile vai estralar, minha mob vai cantar Se hoje o show é na favela, vai ter só fuzil pro alto Muita bala e muita mina, entre becos e vielas Minha família tá feliz que eu parei de traficar E tô lucrando só com rima Essa vida bandida, me suga de volta Essas mina bandida, quando brota a volta Esses M na bota, mano se toca Cagos nasse cu, outros nasse p*** Foda-se o game, eu tô de tene Tô de ciclone, não te suprime Sei que cês treme, não toca BM Só quero meu copo, quem não deve não teme Foda-se o game, eu tô de tene Tô de ciclone, não te suprime Sei que cês treme, não toca BM Só quero meu copo, quem não deve não teme Então chama no rato, bate lá em fó Se arruma problema, cê sabe quem é Cê já sabe e sabe, é que eu tô famou Por isso ela nunca é lagada, não quer Respeita o copo, hoje é o alvo Que há muito perto, já ando a pé Com esse inimigo, é só rajar Se perda comigo, cê sabe que eu já te matei Pá, pá, é sem estresse Todas as antigas, cê dois me conhece E nunca sou bala, porque não merece Tão ajoelha e faz sua pressa Hoje tem baile, pode sentar Nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, pá, pá, pá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar Nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, pá, pá, pá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Copo na mão, ela rebola pro papi Tô bem chavão, só dando fuga de nave Cartão clonado, hoje eu te levo na loja Portando o boot, batendo a pulse no grave Batendo a pulse no grave Ela fode ouvindo o trap Se hoje é dia de baile Ele ir pra casinha, eu brotei 17 Com balde de whisky natural na blunt Eu já tá avisado que eu tô flexb Não pausar nos kits nem no meu brinquedo Se eu botar pro alto chove bala aqui Ela sabe que a numeração é riscada Por isso não bota no click Oh, pra mim, fraude, só saco ao vivo Se poupar encher de bala, apelê Oh, free-lip, bang Bala, nunca falta, pente, sempre tente, sobe Oh, yeah, tem homenagem Duas tão comigo e tenho até chegando agora Oh, pode brotar, bitch Sabe quem que tem, yeah Litras com remédio Pro cê fica bem, yeah Free-lip, pesado Mike, traz os zens Alva, tá na barba Tô bem, yeah Vocês estão prontas, crianças? Que tal o capitão? Eu não ouvi direito Que tal o capitão? Oh, 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 oh Boa esponja, coça quadrada Brilhando com a altitude dobrada Padre que é cria, não é criada Lindo de força, sempre aliada Peguei a sente, mas não entenda Tirei seu biquíni, nem falo de fenda Tipo, eu demiti o patrão Seu serigueijo tá na minha mão Burgett City Eu disse tchau Investi no intérprete Vai ser só grau Lula, molusco, me invejando Chamei o Harvey, matei sua avó Batei com o pino Já vem colando Vendo meu copy, eu tô no B.O. Lirou pro torre Repite com o Gary que é meio chivan Então mano, eu espero Trouxe crianças, eu sou que não Embaixo da água tem respiração Meu olho azul Já tá caindo Japonezinho, em excesso sentido Eu sou amarelo Meu campo tá roxo De Gucci no véu Os meninos é longe Tipo, o girl E eu tô lentão O Bolsonaro em cima do Faustão Salve o menino, adeus O Cri é bravo Sem nada do biquini pros meus aliados É bravo Pô mano Tipo, confia esse bagulho zono Mas segue nós lá no Instagram Vivo.Viso Tá ligado? Canal Ichiban no Youtube Vota as metas no papo Pau 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 O que é isso?